Olá meus anjos, tudo bem com vocês? Bem vindos ao meu canal, eu sou Cícero Alencar e no vídeo de hoje eu vou te ensinar como aplicar esse cabedal margarida no seu chinelo. Lembrando que o verde gente está super em alta agora em 2024, então é uma ótima opção aí para você agradar os seus clientes. Se você gostou já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal se não é inscrito e ativa o sininho para receber todas as notificações. Aproveita e me conta de onde você está assistindo esse vídeo. Agora vamos lá para o passo a passo. Então vamos lá meus anjos, olha só, eu estou aqui com um chinelo de borracha, número 3536, modelo color. Eu vou usar para poder prender o cabedal o fio de seda de um milímetro nessa cor aqui, verde musgo. O fio de seda de um milímetro é esse aqui, ele vem dessa forma aqui. Esse daqui é da marca Círculo. E vou usar esse cabedal de pedraria maravilhoso lá do meu fornecedor, que é o cabedal margarida. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, eu vou afastar um pouquinho esse fio por enquanto. Ah, eu estou usando 6 metros e meio para cada pé. Então para fazer o chinelo inteiro você vai precisar de 13 metros. Eu vou tirar agora aqui a correia do chinelo. Para tirar você vem aqui, olha, com o bico do alicate, você pressiona para baixo, ele sai porque assim você não danifica o chinelo. Aqui também é a mesma coisa. Você empurra, pronto, e sai. Vou deixar aqui por enquanto que eu não vou precisar. Vamos usar só a correia. Outra coisa aqui, esse cabedal, ele é um cabedal que vem com pinos. Olha, ele tem um pino aqui na ponta. Aqui, está vendo? Tem outro aqui e tem outro aqui. Mas eu vou optar de não usar esses pinos. Cícero, pode? Claro que pode, você que decide. Eu preferir fazer sem pino. Eu tenho um velho aqui com alicate, olha, alicate de bico quadrado, bem forte e eu tiro, está vendo? Eu retiro o pino dele. Eu não vou usar pino. Eu acho que é muito melhor de trabalhar. Aprendi com a Adriana Pena lá da Nafonte. Vou tirar esse aqui também. Alguns são bem difíceis de quebrar, tá? Mas você consegue, ó. Tirei esse aqui também. Qualquer coisa, você dá uma... Uma ajeitada aqui com o alicate. Tirei o outro. E vamos tirar o terceiro, que é esse aqui dessa outra ponta. Pronto, também tirei. Então, eu não vou usar pino. Então, eu tirei os pinos e nós vamos usar ele dessa forma aqui. Beleza? Então, vamos lá. Aqui está a correia do meu chinelo. Eu vou pegar esse fio aqui, esses seis metros e meio de fio, e eu vou dividi-lo ao meio. Olha, vou juntar as duas pernas aqui e eu vou dividir esse fio ao meio. Então, eu já vou trazer pra cá. Olha, pronto. O que que eu vou fazer aqui agora? Olha só. De baixo pra cima, eu vou pegar... Eu vou fazer aqui, ó. No meio desse fio, eu vou fazer uma barriguinha, né? Uma... Uma argola, como você quiser chamar. Dessa forma aqui. E eu vou fazer isso, ó. Tá vendo? De baixo pra cima, eu vou entrar com fio aqui, nessa parte do chinelo. Olha, vou prender aqui pra ele não correr e vou vir com as duas pernas, olha. Vou vir com as duas pernas e vou passar por dentro dela. E vou puxar. Ok? De modo que fique assim, olha. Eu prefiro trabalhar dessa forma, tá, gente? Tem pessoas que trabalham de outro jeito, também não está... Não está errado. Cada um faz do seu jeito. Eu prefiro começar do meio, mas se você quiser começar enrolando aqui da ponta, você também pode. Mas eu prefiro fazer assim e também eu não vou com o fio até o final. Eu vou deixar um dedo aqui sem colocar fio. Aqui eu vou fazer um furo com alicate vazador e eu vou encerrar aqui com o fio do meu chinelo. Mas você pode fazer de outra forma. Essa é a forma que eu faço. Então, vai ficar o fio pra um lado e um fio pra o outro. Tá vendo aqui? Olha, vai ficar assim. Agora, eu vou dar aqui umas duas voltinhas. Olha aqui, tá vendo? Umas duas só. E nós vamos fazer primeiro um lado, claro, depois a gente faz o outro. Olha, fiz isso daqui. Agora eu vou pegar o meu cabedal. Vou posicionar bem aqui. Olha, deixa eu... Deixa eu ver aqui. Deixa eu segurar essa parte aqui. Pronto, olha. Eu vou posicionar o coração bem aqui no meio. Vou dividir esse cabedal ao meio. Certo? Olha. Posiciono bem ele aqui. E agora eu venho com o fio e vou começar a prender. Inicialmente, eu vou prender aqui, olha, onde tem essa parte de ferro. Deixa eu ver se eu mostro pra vocês aqui. Tá vendo? Tem uma parte de metal aqui, ó. Que é essa redinha, essa... Essa... Essa telinha aí. Eu vou passar algumas vezes por dentro dela. Olha. Por cima dela. E com muito cuidado, com muita atenção. Quantas vezes, Cícero? Quantas vezes forem necessário, né? De acordo com o espaço que tem aí no seu cabedal. Eu já passei aqui umas quatro vezes. Olha. Não deixa o cabedal correr, ok? Fique segurando aí. Gente, o ruim disso aqui fica balançando. Mas não tem como, né? Ó. Passei aqui, pronto. Olha, prendi essa primeira parte aqui. Agora, que eu passei por cima dessa tela aqui, esse lado aqui vai ficar assim por enquanto. Depois a gente vai prender, ó. O importante é que ele fique bem centralizado. Agora, eu vou passar algumas vezes por debaixo do cabedal. Certo? Eu vou passar por debaixo. Pra quê? Pra que essa parte aqui não fique sem fio. Então, eu levanto o meu cabedal, assim, olha. E vou passar por debaixo dele. Certo? Deixa eu ver aqui, que eu acho que aqui ainda cabe mais uma, gente. Ó. Dá pra vir aqui mais uma vez ainda. Então, eu vou passar mais uma vez por cima. Ó. Tá vendo? Tem um espacinho ali que ainda dá pra eu passar uma vez. Pronto. Olha. Preenchi tudo aqui. Agora sim, eu vou passar por debaixo do cabedal. Então, eu levanto o cabedal. Opa, ele gruda. Às vezes ele pega aqui, ó. Vou levantar o cabedal e vou passar por debaixo dele. Quantas vezes? Quantas vezes forem necessárias de acordo com o espaço que vai ter em cima. Então, eu faço isso aqui, um do ladinho do outro. Deixa eu ver aqui se já dá. Certo? Ó. Eu já passei até demais, na verdade. Pode ser menos... Menos uma volta. Você vai passar por debaixo, aonde tem essa florzinha, essa folhinha aqui. Então, eu passei ali duas vezes. Agora, eu vou passar por cima novamente aqui, olha. Por cima dessa... Desse ferrinho, dessa... Dessa telinha. Eu nunca sei o que chamar isso, gente. Não sei que nome dá isso aí, não. E passo aqui algumas vezes, desde que tenha espaço para eu passar. Ó. Aqui eu posso puxar um pouquinho mais para cima. E passo mais uma vez aqui. Certo? Olha como ficou. Agora, aqui nessa flor, nessa margarida, eu vou ter que levantar o cabedal e passar aqui aonde vai ficar essa margarida. Então, eu vou passar aqui uma, ó. Duas. Gente, não falei, mas não pode apertar muito, tá? O chinelo, para ele não ficar esganizado. Olha. Então, eu vou passando aqui. Eu estou fazendo com muito cuidado, bem devagarzinho, para vocês entenderem, olha. Aqui é onde vai ficar a margarida em cima. Aí, você vai olhando para ver se já deu. Ó. Você bota aqui. Aí, já deu para mim, já está bom. Agora, eu vou voltar a passar por cima de novo. Ó. Dá uma puxadinha aqui no cabedal. Está vendo aqui, ó? Voltei a passar por aqui por cima. Lembrando, não aperte muito, mas também não deixe frouxo, né? Só não aperte demais. Passa aqui quantas vezes forem necessárias, desde que não apareça mais nem um pouquinho de... Olha. Aqui não está passando mais, aqui não dá mais. Agora, eu vou novamente levantar o meu cabedal para passar por debaixo desse cristal aqui. Olha. Então, eu passo aqui, acho que umas duas, três vezes. Aí, você olha se já deu. Vamos lá. Olha. Já deu, está vendo? Agora, eu vou passar novamente aqui, voltar a passar aqui por cima. Está vendo aqui? Quantas vezes forem necessárias. Porque, assim, entre uma pedraria e outra, o espaço é diferente. Então, não tem como dizer, ah, passe cinco vezes ou quatro vezes, porque cada um é diferente. Está vendo? Esse espaço aqui, ele já é bem maior. Aqui, eu vou passar umas duas vezes por debaixo, porque tem essa folhinha novamente. Aqui. Olha. Gente, não sei se dá dando para vocês verem direitinho, porque eu estou olhando para o cabedal. Eu não estou olhando para a câmera para saber, mas eu acho que está dando. Passei por debaixo. Agora, eu vou novamente passar por cima. Aqui na parte que tem o metalzinho, né? A redinha, a telinha, sei lá que não, né? A gente dá para isso. Ó, três. Dá para passar mais uma vez. Certo? Olha só como está ficando. Agora, chegamos aqui na... Ó, chegamos novamente aqui na margarida. Então, a gente vai passar aqui, ó, algumas vezes. Olha. Depois, se ficar... Se ficar espacinho, você dá uma apertadinha. Coloca aqui em cima, ó. Não dá ainda. Dá para passar mais umas duas vezes. Está vendo? Então, vou passar aqui mais duas vezes. Acho que duas vai ser muito, mas vamos ver. Não, está bom. Está vendo aqui, ó? Agora, eu vou novamente voltar a fazer por cima. Olha. Um do ladinho do outro. Aqui dá para fazer uns quatro. Olha. Ok. Passamos aqui por cima. Deixa eu tirar aqui que eu apertei demais. Não pode apertar demais, senão o chinelo fica esquisito. Olha. Então, vamos passar agora com mais cuidado. Eu fui com muita violência. Olha. Está vendo? Passei aqui por cima agora. Novamente, eu vou levantar o meu cabedal e vou passar umas duas vezes aqui por baixo para poder colocar esse cristal em cima desse fio aqui. Olha. Fiz duas. Deixa eu ver se já dá. Não. Dá para fazer mais umas duas. Então, vamos lá. Novamente, dei duas voltinhas. Pronto. Agora, já cheguei aqui onde tem o ferrinho. Então, eu vou passar aqui por cima. Olha. Deixa eu ver aqui se dá para passar mais uma vez. Dá. Dá para passar mais uma vez ainda. E olha só como já está ficando aqui o nosso chinelo. Agora, nós vamos passar por debaixo dessa florzinha e nós vamos dar uma volta aqui, olha. Fazendo isso aqui, olha. Fazendo um X aqui. Vou mostrar novamente. Quando eu chego aqui, como isso aqui está solto, olha. Eu vou passar por debaixo umas duas vezes. Passar por debaixo umas duas vezes aqui. Está dando para ver direito aqui porque não tem muito como levantar, mas estou passando aqui por debaixo. E agora, eu vou fazer um X, olha. Para poder prender essa folhinha aqui. Eu vou fazer isso aqui, olha. Vou passar por aqui. Depois, eu venho por aqui e fecho no X. Para poder prender essa folhinha aqui. Aí, eu venho aqui, agora, olha. E venho e continuo fazendo até onde eu tenho que fazer. Está vendo aqui, olha. Eu vou fazendo por debaixo. Junto aqui, quando tiver espacinho. E eu vou fazer... Eu vou agora passar fio até onde tiver mais ou menos um dedo antes do final. Então, aqui, olha. Eu vou marcar um dedo. E aí, eu vou fazer um furo para eu fazer o acabamento. Certo? Olha. Fazendo isso aqui. Um do ladinho do outro. Certo? Olha só. Aqui. Vamos aqui, se já deu um dedo. Olha, mais ou menos aqui. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou prender esse fio e vou fazer o furo. Vou mostrar para vocês, tá? Olha só. Eu prendi aqui com o meu prendedor de papel, só para esse fio não sair do lugar. Eu vou marcar aqui, mais ou menos, um dedo. Mas, se você quiser, você pode ir até o final, chegando aqui, dar uns dois, três nozinhos. Mas, eu não gosto de fazer assim. Fico com medo desse fio sair depois e soltar. Então, marco aqui, olha. Mais ou menos, um dedo. E aí, eu vou usar o meu alicate vazador, que, por sinal, está todo enferrujado, porque eu moro aqui perto da Praia Marisa e acaba com tudo. Esse alicate vazador, você encontra também com o meu fornecedor, tá? Se você quiser comprar. Então, eu venho aqui, olha, e faço um furo. Bem aqui. Está vendo aqui, olha? Deixa eu ver se dá para mostrar. Não dá. Olha. Eu venho e faço um furo aqui. O meu alicate vazador. No cícero, não tem um furo. Você pode entrar diretamente com uma agulha grossa. Agora, o que é que eu vou fazer aqui? Antes da gente continuar, eu vou afinar com o isqueiro a ponta desse fio aqui, para poder ele passar dentro de uma agulha grossa. É uma agulha bem grossa, tá? Tem que ser. Então, eu venho aqui e amasso, olha. Para que ele fique bem fininho, olha. Eu amassei. Eu pego uma agulha grossa. Eu não sei qual é a numeração dessa agulha. Eu só sei que ela é bem grossa. E coloco o meu fio dentro dela, olha, para passar aqui. Aí, pronto. Vou tirar aqui o meu prendedor de papel e nós vamos continuar. Então, nós vamos enrolar até esse buraquinho que a gente fez. Então, venho aqui, continuo, olha. Ficou espacinho. Dá uma apertadinha. E pronto, ó. Cheguei aqui no buraco. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou vir com a agulha, vou descer, saindo lá atrás, lá embaixo, melhor dizendo. Aí, ficou assim. Agora, eu vou subir, olha. Vou subir com o meu fio. Veja, estou aqui embaixo, eu faço isso, ó. E aí, eu entro novamente aqui no buraquinho com a agulha e desço preenchendo essa parte aqui, olha. Aí, fica desse jeito, tá vendo? Aí, deixa eu tirar, colocar aqui que saiu. Eu usava uma agulha mais fina. Essa aqui é bem grossa. Aí, aqui eu vou fazer uma costura invisível. Aqui mesmo, olha. Aqui onde eu, no furinho, eu vou vir aqui e vou entrar um pouco dentro da borracha. Ó, assim. E vou fazer um ponto invisível. Olha. Puxo. Essa perna aqui, ó. Que não... Olha. Aí, eu vou cortar bem rente. Vou pegar uma tesoura aqui e eu corto bem rente. E aí, o acabamento fica aqui embaixo, olha. O acabamento fica certinho. Que é só você dar uma arrumadinha. E olha como é que fica. E aqui, prendemos. Então, eu deixo esse espaço aqui, olha. Pra não ter perigo de depois vir soltar. Então, fizemos um lado inteiro. Olha. Agora, é só fazer a mesma coisa do outro lado. Certo? Olha. Aqui tá no meio. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou passar umas duas vezes aqui por baixo. Igual eu fiz lá no outro. Umas duas vezes. Olha aqui. Tá vendo? Sem sobrepor. Não coloco um fio em cima do outro. Lá eu dei duas também. Aqui eu vou dar duas. Agora, é só fazer o que a gente fez do outro lado. Veja só. Tô aqui, ó. Já começo a prender aonde tem o ferrinho. Certo? E aí, gente. Eu não vou fazer essa parte porque é a mesma coisa que a gente fez do outro lado. Fazer só esse iniciozinho aqui pra mostrar pra vocês como ele fica bem... Olha. O coração fica bem arrumadinho no lugar. Olha. E aí, é só dar continuidade, fazer isso aqui e finalizar da mesma forma que a gente finalizou. Vou fazer o meu aqui e trago pra mostrar pra vocês o resultado. Pronto, meus anjos. Olha só. Já fiz o outro lado. Então, ficou pronto aqui. Olha. A nossa correia decorada com o cabedal margarida. Agora, eu vou pegar aqui a palmilha do chinelo e nós vamos colocar. Ó. Pra colocar, você faz o seguinte, ó. Você belisca aqui o alicate e você empurra, certo? Pra não danificar. A mesma coisa é aqui, ó. Belisca e empurra. A mesma coisa aqui. Belisca. Belisca essa parte aqui, ó. E empurra. E pronto. Agora, é só ajeitar o chinelinho. Aí, você vai dando a forma a ele, certo? E olha só, que lindo que ficou. Agora, nós temos os dois aqui. Ó. Temos o pá. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esquece de deixar aí o seu like. Se inscrever no canal, se você não é inscrito ainda. E deixar um comentário dizendo o que você achou do vídeo. Um grande beijo no coração. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.